Deixa eu falar da Drogal, rede de farmácias. Drogal é a nossa farmácia, é Drogal, gente. Olha, dia dos pais, a Drogal vai estar aberta, viu? A Drogal vai estar funcionando para atender a família Piracicabana. Eu falo família Piracicabana, mas eu tenho que falar também família São Pedrense, a família aí de Americana, a família de Nimeira, a família de Saltinho, a família de Charqueada, a rede Drogal está presente em praticamente todo o interior de São Paulo, gente. E é Piracicabana. Então, presta atenção, Drogal 24 horas aqui em Piracicaba, durante a madrugada precisa de um remédio, ou mesmo a fralda, 24 horas, na Independência e na Governador Pedro de Toledo. Guardem isso, viu, gente? Onde tem farmácia 24 horas? Na Governador é a Drogal e na Governador também, na Governador 24 horas e também na Avenida Independência 24 horas, tá? Não esqueça disso. E outro recado que eu quero dar para o senhor aí, para o senhor ter aí sempre anotado na agenda, próximo ao telefone ou no celular. Ó, esse número que está aparecendo na tela, 34013000. Salve esse número no celular, às vezes você está precisando de medicamento, precisa de alguma coisa urgente e você não pode sair de casa. Ah, eu não vou poder sair agora, estou com as panelas no fogo, eu preciso comprar esse medicamento, eu preciso pegar a fralda do bebê, o que eu faço? Estou sem carro, não consigo sair? Liga para a Drogal, a Drogal entrega na sua casa. O telefone é o 34013000. 34013000. Anota esse telefone da Drogal no seu celular. Quando você precisar, você liga, a Drogal entrega para você. Drogal, cuidando de você e da sua família, Drogal. Drogal, cuidando de você e da sua família. 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 Drogal, cuidando de você e da sua família.